Oi gente, tudo bem? Com vocês? Eu espero que sim. E hoje iniciando aqui mais um vídeo, né? E vou colocar aqui o papel na bancada, tá? Só que eu vou ver se eu coloco ele em cima desse ou se eu tiro esse, tá? Aí eu vou testar aqui, colocar um pedacinho pra ver se ficar transparente, né? Eu vou ter que tirar isso. Se não, eu vou colocar em cima desse, que aí protege mais ainda, né? A madeira, tá ok? E por aqui tá assim, olha. Tudo limpinho, branquinho, né? Coloquei um tapetinho aqui, por enquanto esse aqui, né? Pra gente ficar pisando. E é isso, gente. Então, bora lá envelopar essa pia. Bom, gente, olha só. Já tirou a cuba, tirei a torneira, tirei o papel dali, né? Esse que eu não tirei e tirei daqui, olha, tá? Esse que tá bonzinho, então eu vou colocar por cima dele. E já limpei tudo, aí agora eu vou colocar o papel, tá bom? E é isso. Então, bora lá. E já limpei tudo, tá bom? 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 For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah I'm coming home Savannah We'll never be in love Savannah The beauty of the world Savannah Let's go back to when we were young Savannah I'm coming home Savannah We'll never be in love Savannah The beauty of the world Savannah Let's go back to when we were young Let's go back to when we were young Savannah I'm coming home Savannah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E olha só, gente Como que ficou lindo, lindo, lindo Aí o que acontece? Aqui eu fiz uma emenda, né? Porque o papel eu comprei só um metro Então não deu Aí agora eu coloquei aqui uma emendinha Mas nem aparece, né? Porque aí eu coloco uma decoração Desfaça, né, gente? Olha, como que ficou ótima Olha só Ótima, ótima, ótima Amei Olha agora como que tá Branquinho o banheiro Olha Gente, ficou lindo Aí eu vou mostrar pra vocês Que eu envelopei essa parte aqui também Do box Que era cinza, né? Aí eu envelopei de branco Adorei Aí agora meu marido vai colocar aqui Né? A cuba E a torneira, tá? Prontinho, gente Olha só Colocou aqui a cuba, né? E Tá tudo ok por aqui Nesse banheiro Comentaram aí Falar É, meu piso Não é, gente É por causa do Do reflexo Da câmera Porque não é Ele é cinza Ó Ele é Olha aí Ele é cinza Escuro Cinza claro Com branco Tá vendo? Olha Ele é saco aí Finalizado aqui, né? A bancada Olha Ficou ótima Aí Colocou a torneira Colocou a cuba Por enquanto aqui E Vamos ter novidades aqui, né? Então Agora Que eu falei com vocês No vídeo anterior Que eu queria comprar uma cuba E aí A gente tá olhando, né? Ver se Comprou a cuba agora Tá bom? Porque essa aqui, meninas Não tá bem E Também Essa aqui foi eu, né? Gente Que fiz Que era uma Eu comprei, né? Essa bacia E furei E fiz a cuba, tá? Ela é de inox E Ficou assim Aí agora Eu vou Amanhã Eu vou Começar Né? A parte de cima Que vai demorar Um pouquinho Essa parte Da janela Pra cá Vai ser lá Pra semana que vem Né, gente? É um pouquinho demorado O que eu vou fazer E agora Eu vou partir pra cá Pra colocar o papel Vou tirar Esse papel aqui Que esse aqui é vidro Né? Eu vou tirar Esse papel aqui Vou deixar No vidro Mesmo Aí tem os Acessórios Que eu vou mudar Né? De lugar Ó Tem esse ali Que é o de colocar Quer ver? Ó Esse aqui é de colocar A toalha Ele tá ali dentro Do box, né? Então eu quero Colocar ele aqui Nesse cantinho Pra ficar bom, né? Pra colocar A toalha de rosto Aí tem o outro Que é a toalha de banho Que eu quero colocar Aqui atrás Nessa parede Né? Quero colocar ele aqui Assim, olha Tá? E tem várias outras coisas Né, gente? Colocou papel Tem outras coisas Também Que vai colocar aqui Então vocês aguardem Aí os próximos vídeos Pra vocês verem Como que vai ficar Tudo isso aqui, tá? Então por enquanto Tá assim Já melhorou bastante, né? Hora que colocar O outro papel aqui Gente, isso aqui Vai dar uma Diferença enorme Tá bom, meninas? Então é isso, gente Então hoje Eu coloquei o papel Eu vou fazendo Aos pouquinhos mesmo Né, gente? Ficou ótimo aqui, ó O papel Né? Vou fazendo aos poucos E assim vai Tá? E depois eu lavo Tudo de novo Porque Né? Fica mexendo assim Aí depois Eu torno lavado de novo Mas já tá tão bonitinho Tão branquinho Né? A hora que eu fizer Essa parte aqui de cima Vai ficar perfeito 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 Olha Tá vendo como que é A parte de cima? Aí tem aquele Aquela Luminária lá Preta Eu vou deixar ela E vou fazer E vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer da janela Pra cá E essa parede aqui Do box Até lá em cima Vai ser O papel Tá bom? Já tá aqui Que eu comprei Junto com esse branco Mas Eu não vou mostrar Eu não vou mostrar vocês Agora Surpresa Tá bom? E essa aqui também Vai sair Tá? Aqui não vai ficar isso não E vai ter outras coisas Tá gente? Igual aqui Aqui eu quero Colocar uma prateleira Até eu ver Se eu faço um armário Pra cá Mas aí eu quero Colocar uma prateleira Pra mim colocar Duas organizadoras Pra colocar, né? Essas coisas Que fica assim Pra colocar aqui embaixo Tá? Mas isso vai ser É Mais na frente Um pouquinho Porque eu quero Fazer logo Eu não sei, né gente? Talvez eu Eu quero fazer logo Essa parte aqui De colocar o papel E depois essa E tem a prateleira Tudo que a gente Vai colocar aqui Então aguardem aí Meninas O próximo vídeo Gente Que tá ficando muito lindo E tá escuro Que aqui tá nublado Pra chover Não tem nem um solzinho Ali, ó Então é isso Aí aqui tem esse Eu esqueço Como que se chama, gente? É Tem esse coisa aqui De colocar a lâmpada Eu vou até Deixar ele aí Porque aqui vai ter Uma decoração Olha, spoiler Aí vai ter a decoração Vai ter o papel Vai ter, né? Então eu acho Que vai ficar bonito Essa coisa continuar aí Né? Então é isso Então vou desligar aqui E finalizar com vocês Tá bom? Então assim É um vídeo Bem rapidinho Acender a luz Porque tá muito escuro Foi um vídeo Bem rápido Só colocando papel mesmo E aguardo os próximos vídeos Tá? Por quê? Porque no final de semana A gente faz mais coisas Porque meu marido Tá aqui, né? Hoje ele me ajudou Aqui um pouquinho Com papel Porque tava dando Bastante trabalho Porque tava Embolando, gente Porque esse papel É o vinil Mas é o vinil Mais fino Tá? É assim É o vinil Que eu compro aqui sempre Ele não é tão fino Mas Não sei o que que aconteceu Porque aqui Ele deu trabalho demais E eu já coloquei ele aqui Em tantos lugares E não deu trabalho E aqui deu bastante trabalho Não sei se é porque Não sei por quê Tá? Aí ficou assim E aí no final de semana Ele me ajuda mais Né? Porque ele tá aqui em casa Tá? Já deu total diferença Né? Só de eu colocar Envelopar essa parte ali Do box Ó Já deu muita diferença E é isso, gente Eu vou finalizar Tá bom? Aguardo os próximos vídeos Que vocês vão amar Meninas O final disso aqui Tenho certeza Que vocês vão adorar Então beijo Pra todos vocês E Eu espero vocês No próximo vídeo